Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia para as tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia sobre o Minhas Importações. Tem coisa que você vê lá que não reflete o que está acontecendo e eu vou te trazer um exemplo para te mostrar. De repente você está olhando uma situação lá e não é a situação real. Ficou curioso? Você liga no vídeo aí. Vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? Eu sempre oriento para você para acompanhar a sua importação pelas minhas importações. Até porque se ele estiver certo ou se ele estiver errado, não faz muita diferença. Porque quando você tiver que pagar uma taxa, tiver que enviar uma documentação, saber se foi liberado ou não. Esse vai ser o canal principal. Você pode olhar pela Aliexpress e lá pode dizer que foi liberado. E de repente pode aparecer a taxa para você lá nas minhas importações. Você acha que não? Tipo assim, já passou direto. Não se preocupa, em alguns casos ele aparece depois de 24 horas a taxação lá no Minhas Importações. Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. A situação que a gente vai mostrar aqui é uma situação talvez um pouco menos perigosa. É uma situação para você ter uma ideia de que o item já passou pela fiscalização, já foi liberado, já até foi recebido. E mesmo assim ele consta lá em aberto só, saiu da fiscalização e assim, até agora nada. Então o que acontece? Esse item, ele é um item que já foi recebido e mesmo assim ele consta lá como aberto. Ele deu um refresh, ele deu um refresh na importação. Quem acompanha sabe o que é isso, tipo ele deu um passinho atrás. E assim, ele não está como entregue. E na verdade esse item é um item que eu abri na live, na última live do ano lá, que eu estava, que eu tinha dado uma viajada. A última live lá, quem viu o Mark Chonkan, eu já até recebi esse item. E mesmo assim ele está como em aberto lá. Passou pela fiscalização, mas ainda não foi entregue. Então assim, só para você ter uma ideia dos absurdos que acontecem no Minhas Importações. Esse é um dos casos, o que acontece? O seu item já passou, já saiu da taxação e mesmo assim ele consta lá em aberto, ele ainda não deu como recebido. Ah, mas espera aí, eu olhei lá no meu aplicativo e no meu aplicativo está constando que ele já foi entregue. Sim, isso mesmo, ele está constando como entregue no aplicativo. Só que o que acontece? No aplicativo é aquela história, ele vai acompanhando Minhas Importações e se você tiver incidência de taxação, você está com um problema aqui. Porque tipo, foi taxado, você está lá olhando, a Aliexpress falou, ah, passou direto. E aí depois de 24 horas ele aparece taxa para você, você já está na cabeça de que já passou. Tipo, ó, já passou, não vou mais entrar nas Minhas Importações. Vou entrar lá por quê? Vou acompanhar daqui agora. E aí você não entra mais. E aí você fica lá, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 25 dias, um belo dia você pega e fala, deixa eu dar uma entrada no mês de importações para ver o que aconteceu. Aí a hora que você entra lá, está com 25 dias que saiu sua taxa para pagar. Sim, já aconteceu casos aqui no canal, que as pessoas, tipo, deu finalizada a fiscalização, depois de finalizada ele apareceu a taxa para pagar. É normal isso acontecer. Então, o que você tem que saber é o seguinte, nem sempre o que aparece no Minhas Importações é o status real. Só que, mesmo assim, esse é o lugar mais seguro, se é que pode se dizer isso, para você acompanhar a sua importação. Por quê? Porque, o que que acontece? Você vai acompanhar por outro lugar a mesma história que eu falei. Foi taxado? Não sei. É a história que eu acabei de falar. Você fica esperando e, tipo, e agora? Foi taxado? Eu não fui. Então, esse tipo de coisa, você só vai ver no Minhas Importações. Não vai ser a Aliexpress que vai te falar. Não vai ser o SRI ou APK que vai te falar. Não vai ser o Black Rastreamento. Ah, mas o meu aplicativo fala. Na maioria das vezes, o aplicativo fala. Só que o que acontece? O problema não é a maioria das vezes que o seu aplicativo mostra para você. O problema é a hora que ele falhar. Como aconteceu vários casos no final do ano aí. e várias pessoas perguntando, tipo, procurando o canal, mandando e-mail. E, tipo, ah, o meu sumiu, tipo... Aí eu falei, mas você entrou no Minhas Importações? Não, eu não entrei mais. Já deu liberado? Eu falei, então entra lá de novo e vê se tem alguma coisa. A pessoa entrou e aí, não sei, bem que você falou. Tinha taxa para pagar lá. Cara, é uma coisa básica. Tipo assim, a maioria das pessoas vem acompanhando as duas coisas. No momento que, assim, a pessoa para de olhar lá o Minhas Importações, é como se ela achasse que, tipo assim, se eu não olhar, não vai vir taxa. E, na verdade, não funciona assim. Tipo, se você olhando ou não olhando, se a taxa sair lá, ela vai vir do mesmo jeito. Então, desapega desse negócio aí, de, tipo, ah, eu não vou olhar porque se eu ficar olhando, a taxa vem. Cara, pelo contrário. Torça para vir uma taxa baixa, que seja, vamos dizer, fácil de pagar, e fica de olho nas minhas importações. Vai acompanhando em dois lugares, pelo menos, diferentes, que esse segundo lugar não seja a Aliexpress. Não recomendo. A Aliexpress não entende como funciona o rastreamento no Brasil. Eles colocam uma série de situações, uma série de nomes que as pessoas, tipo, às vezes perguntam. Ai, meu Deus, eu retido. E agora? O que que eu faço? E, assim, a gente já explicou vários vídeos disso aqui. Retido? Nada mais é que é retido para fiscalização. Não é apreendido. Apreendido é uma coisa e retido é outra. A gente sempre fala a mesma coisa. Mas sempre vai ter alguém que entrou agora no negócio e, tipo, vai vir fazer a mesma pergunta. Então, assim, conselho, se fosse bom, não se dava. Dica. Usa o rastreamento do Minhas Importações e um aplicativo dentro do Brasil. SRO, APK. Não aconselho a usar o do Correio. Vou explicar porquê. Uso o Black Rastreamento. Se quiser usar o eBankstrek. O pessoal usa o Parcel, o Parcel alguma coisa. Parcel, alguma coisa assim. O do Correio eu não recomendo muito a usar. Porque, assim, coincidência ou não, a época que eu usei ele foi a época que eu tive a maior incidência de taxa. Pode ser que seja coincidência? Até pode. Só que, assim, infelizmente, não tem como saber. Não tem, assim, como que você vai saber? Pode ser coincidência, realmente, e pode não ser. Pode ser que, tipo, realmente ele tenha um background, tipo, tenha uma facilidade. Até porque, eu sempre falo, não coloco o nome do item. Uma coisa que é condenado, tipo, é você colocar o nome do item. Ah, não posso colocar Redmi Note 10, Redmi Note 11, Poco M4 Pro, Poco X3 GT. Não, não pode. O conselho é que, assim, a dica é que não use esses nomes. Use um nome, tipo, diferenciado, que você saiba o que é. Coloca um nome diferenciado, que você saiba o que é o item e deixa rolar. Porque se você ficar colocando o nome do item no aplicativo, a chance de alguém, pelo background, pegar a informação e daí o seu item criar perninha é ainda maior. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Se você não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho. Tem vídeo às 19h10 também. Um abraço a todos e com Deus e vem comigo. Um abraço a todos e com Deus.